E aí ó, ligando Montes Claros aqui ó Calusão dano de nada hein Falei, Falei segurando a notícia Tô Agradeço a Deus Hã? Falei segurando a notícia Falei, 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 Falei Vagazinho Meu correio é esse aí Esse parate é boa bicho É boa, tudo bem Tá carregado dentro Vixi Nossa, eu tô montando aqui É, agora aqui é fundo né não? Puxa É, galera É, galera É, galera É, eu tô mais Ficou Ficou